E a regra não vai dar quente. E a regra? E a regra? A regra docei acolo, a regra da Copa. E a regra? A regra? E a regra? A regra? A regra? A regra? A regra? É... A regra? ... . 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 Não sei de onde são as amântas, de dar. Não sei de que não te lua. Aute a aglomeratia, până aici, a sus. Până aici, dragi. Dá-l, dominginor, până aici, não entra aici. Aglomeratia, până aici, a sus. Până aici, până aici, până aici. Aici, până aici, până aici. Până aici, până aici, până aici, până aici. É um danão, până aici. O que é libero? Não... Entigem-te É mais curto É mais curto Eu vou deixar aqui Ah, certo É mais curto Oi, Papa Ob Seven Um Ate Mais Itämän Ate Ate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.